Eia, eu vou fazer um repente nas terras sergipana Falar em vida de gado, pense numa coisa bacana Era isso que eu queria cantar falando em Maria Vaqueira Pernambucana, essa Maria é bacana E hoje eu tô inspirado E é falando em Maria que eu não vou cantar errado Dando pra eu, eu futuque das terras do Pernambuco Eita Maria de gado Tem um cavalo de gado pra correr na catingueira A lastrada e bonomeiro, ela passa na carreira Por isso é assim que eu faço Da veleja em boi de rastro Eita moleque caceteira E... 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 E...